Olá, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver nos sites de financiamento coletivo. Hoje eu vou te explicar de forma direta e reta o porquê que a digitalização de um filme é a melhor solução. Lá em 96, quando Um Céu de Estrelas foi lançado, ele foi filmado e exibido no melhor suporte que um filme poderia ter, a película. Mas sejamos sinceros, é inegável a qualidade e durabilidade da película, mas hoje em dia, como que a gente faz para assistir isso aqui? Nos smartphones de hoje em dia, podemos assistir filmes e séries que foram digitalizados, mas não em película. No notebook, então, nem pensar. Essa portinha aqui parece perfeita para a película, mas o computador não lê. Nem os poderosos computadores da ilha de edição conseguem rodar a tal película. É por isso que hoje em dia, filmes super importantes como Um Céu de Estrelas não conseguem chegar nas pessoas e cumprir o seu principal objetivo, serem vistos. Mas esse problema a gente resolve com um processo chamado digitalização, que transforma isso aqui, nessas imagens e sons que você vê aí na sua tela. Se você quiser entender como participar, assista aos nossos outros vídeos e junte-se a nós nessa campanha. Se inscreva no canal.